Olá galera do canal Partos Cursos, estamos aqui no Hospital Geral Roberto Santos com a colega Cristiane na campanha de doação de órgãos. Garotas aí do canal Partos Cursos, estamos aqui dia 27 de setembro aqui no Roberto Santos com a campanha doação de órgãos, convidando a minha colega Cris aqui para trazer um pouquinho dessa atividade aqui no Bóris. Oi gente, boa tarde, estamos aqui hoje com o dia nacional de incentivo à doação de órgãos. Essa campanha é maravilhosa, tem de paz todo ano para conscientizar as pessoas a verem doar órgãos após, claro, o seu comportamento e deixando claro para a sua família. Você tem que conscientizar a sua família, pode, você tem que conscientizar a sua família, a doação de órgãos. Pronto, o BOV gente, é referência aqui na coleta de captação de órgãos, existe um protocolo específico onde a gente detecta o processo, é ativado a família, né, é bem, digamos, seguro para a família e para o voador esse processo. Se tu tem alguma dúvida, se tu tem alguma questão aí, pode vir aqui até a central de transplante e está tirando todas as dúvidas com quem, Cris? Pode ser com qualquer um da gente, o número é 0800 284 0444, pode ligar que a gente tira todas as dúvidas. Bom, seja consciente, se você é doador de órgãos, avise a tua família e avise a teus amigos. Só avisando, gente, que hoje em dia é para doar, só avisar a sua família, você converse com sua família, deixe, é bem explicado de umas pessoas, que quando você se for, você quer doar os órgãos, não precisa deixar nada assinado, não precisa deixar nada documentado, apenas avisar a sua família, sua família respeitar o seu desejo, você doa os órgãos. Ô Cris, quais são os órgãos que eu posso estar doando? Ó, hoje você pode doar os dois rins, fígado, as córneas, que são os dois olhos, né? Você pode doar pâncreas, você pode doar o coração, só que aqui em Salvador a gente faz a retirada de coração, os dois rins, fígado e as córneas. Lembrando que é uma fila única, né? Esse nosso coração que está disponível, ele pode ir para qualquer estado, vai depender do perfil do paciente que está na fila, não é isso? A gente tem um cadastro nacional, certo? Porém, a gente tem as filas conforme cada estado, né? A gente tem a fila na Bahia, a gente tem a fila em São Paulo, a gente tem a fila no Rio, aí no caso a compatibilidade é que importa. Caso aqui não tenha nenhum doador, é que a gente expande para outro estado, mas a prioridade é em estado para estado. Estado para estado. Eu ouvi muito falar sobre a doação de pele. Aqui a gente tem essa disponibilidade, tá? Sim, já estamos fazendo o transplante de pele, mas a gente pede, né? A gente, na verdade, pede a central nacional a pele, mas já faz o transplante aqui, já estamos tendo o transplante de pele em Salvador também. Porque é bem importante, a HGR é referência em queimados aqui na Bahia, e assim, é bem importante a gente ter um banco de pele, né? Estar conscientizando da atuação de órgãos e tecidos, porque a pele é o maior órgão do corpo humano, e cada fragmento de pele, se trabalhado, ele pode duplicar, triplicar esse tamanho para estar tratando pessoas com o risco de queimaduras. E é uma ocorrência frequente agora, né? A gente sabe que tem acontecido, principalmente depois do uso do álcool em gel, o álcool em casa, tem acontecido acidentes. Mas a gente tem um apoio, enquanto a gente não tem um banco de tecidos aqui, a gente tem um apoio nacional, que vem de Brasília, a gente solicita e vem de lá, e as pessoas são atendidas igual. Cris, muito obrigada aí, por esse breve esclarecimento aí, a galera do canal, se tu não é inscrito, se inscreva no canal, que a gente vai estar trazendo novas novidades aí, próximas de óculos. Obrigada, gurias aí, que está na atuação direta aqui no BOBS, aqui na frente, na recepção, trazendo aí, além de brindes, muita informação para quem está chegando aqui. Muito obrigada!